Não sei não, tá? Ah, ninguém foi de Natal, velho. Só eu. É a Dagi tem skin de Natal. O Serum tem skin de Natal. E só tô de Natal. 50% açúcar. 50% mel. Tá com delay? Ah. Como assim, delay? Ah. Ah. Na verdade, quando eu falo, ela tem delay. Porra. Porra, bicho. Mano, não vai fazer aquela build das PEN, não. Não vai build it in proc. É isso daqui, ó. Pá, 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 pá. Foda-se. Ah, quando aparece Too Many Tickets, você já comprou o máximo de tickets, tá? Se aparecer Too Many Tickets, em inglês e espanhol é Fisk, né? Quer dizer que tem... Que você já tem o máximo de tickets. É, você já vai fazer Live sem Toca, no caso, né? Eu sou sem Toca, no momento. Ah, alguém pegou presentinho, hein? É, você já vai fazer Live sem Toca, no momento. Está o maior KS, safada! O cara brincou só me dar KS, que sem vergonha Ah, como assim o cara não morreu, velho Jogo comprado do caralho Jogo muito comprado, na verdade Tomei um KS safado ali, filho 50% açúcar, 50% mel É, como é que a gente não meia cabeça agora, essa música do Jingle Bell Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Obrigado por falar o Spashi Ah, puta merda, garçando até sua avó de calcinha a mim Tem que colocar o Becker de gelo, né, depois, pra ficar bem mais natalino Pô, isso é legal passar o Natal na neve A gente tudo cresce vendo os caras no Natal na neve E a gente passa o Natal aqui derretendo no calor do Brazilian O Smash se avisa quando alguém abre o presente? Vai, alguém abriu agora há pouco, apareceu aqui, ó Alguém Redeem your gift Cara, é um jogo que ninguém tá se famando KS, tem duas KS no jogo inteiro Graças a Deus Não sei, Nenis Tá fora do meio Tome cuidado à direita Esse é o Natal mais merda que a Raia já fez, né Olha, é o Gibras É o Jukas É o Teleportas Nossa, o Teleporta Codá é longo, tô ligado É 20 segundos essa porra aí, hein Puta, filha Meu amigo, o que que é isso? Ainda já é louca Ai, ai, fudeu, né Ai, ai, fudeu pra cacete, né Olha lá, olha lá Aí, aí é funk Aí é funk Porra, chegou um A Beyblade do caralho Não. Deu de cara com o capeta. Hooray, bitch. É um macro suporte? Que chatice, velho. O cara não me botando nada da puta que pariu. Vou fechar meu pedido de Cronos. Eu tava ao Gaga, mas eu já voltei. Ontem eu fiz live, inclusive. Opa, Naraku. Obrigado pela rage aí. Bem-vindo, rapaziada do Naraku. Como é que foi a live natalina? Ah, mamei, porra. Outmerc, filha de uma puta. Isso eu falei que o Mercurio é chato, suporte. Vai se fuder. Dá dano pra porra. Nossa, você nos mamou demais. Nossa, pra que você é a Aegis, meu princesa? Você tava morto querendo ou não? Podia ter Jesus Cristo ali, você tava morto. Nice, ganhei assistência. Eu nem queria o kill, tá? Sabe se eu queria. Porra, eu te dei 200 danos ainda, velho. O Mercurio tanque. Esse item aqui é absurdo, velho. Eles tem que nerfar esse item muito. Nerfar o balancear, tirar um pouco de HP, ou tirar um pouco do poder. O item é absurdamente forte. Isso aí tá louco. É, preço, verdade. Preço é uma boa coisa pra nerfar. Puta que pariu. É o item mais forte do jogo e é o mais barato do jogo também. Ah, ele roubou um. Puta. Ai, horrível, horrível, horroroso. Toma, horroroso, horroroso, toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Roroso, horroroso. Mereceu esse taunt, hein? Taunt merecido demais agora. Agora sim. Poetaleși vem ońú combenciã. ей nagyon bon... Se rethink, cara. onions, friends... Newsy term fãs eão mudançants. Capacevã são nada-nำ dietro, po travessos. redução. Newsy term fãs val loco de n하다. Ela dá pra placar anyone. Ai, que cara tanque Ai, que cara tanque do caralho, velho Ih, toma taute Tóxico Tóxico, foda-se Vem babando em mim Vem, vem, vem com essa Vem todo babãozinho em mim Vem, filho de uma puta Vem, vem, babãozinho Vem Todo babão Cadê o macro? Tô com medo de baixar o macro, velho Eu devia colocar o macro pra dar muita risada Aqui no meu teclado não tem tecla extra, tá ligado? Eu mal uso as teclas extra Eu já uso pra usar relíquia Ai, que delícia Ah, que suza de garaquinho, hein? Eu vi o risco do Mercurio, o que porra é essa? Nossa Vai morrer Antes do Natal Ah, ele tem shell, filha da puta Quem tem shell nessa porra? Ah, o Mercurio tem shell, cara Ulta em mim Ulta em mim Ulta em mim Seu Mercuri Ulta aqui, ó Aqui, ó Na minha cara, vai Ai, usa não Oxi Toma Veloster do caralho Ai, errei a porra da minha 3 Dei root Mano, que tão... Tem dois ATCs brigando Do back camp Da... Da... Da solo Toma Ah, ele tem um mana pro dash ainda, velho Que mentira Jogo mentiroso Como o cara tem mana pro dash ainda, cara? O cara tá zerado de manso Só que ele tira a mana do dentro do cu dele E consegue dar um dash pra fora Porra É domingo não, hein No C Filha da puta Psicopata Me seguiu até a porra do mundo Blink and Go Filha da puta E aí, solzito É hoje que só gosta de... É, hoje é só isso que a gente tá tal Até a listinha aqui, ó Já foi o... Já foi o... O Kuzemba Agora é a... Agora é no ar E depois eu vou ver O que que eu vou jogar Dagi, rato Essas porra Esse meu... Esse meu... Esse meu... Esse meu... Esse meu... Ele tem culhões, viu Ele tem como de vida Continua avançando Foda-se E morreu Mas se merca, ele tá sem ult Nem precisa ult Cinquenta por cento açúcar Cinquenta por cento mel Ah, a gente tem pela minha dois Vai ter três minions Ah, que mentira, cara Ai, puta que pariu, velho Oh, tu não tem respawn, não Vagabunda O cara é mó... Socorro Filha da puta Meu Deus Que ódio Filha da puta Três horas de brano Ah, velho Ó Se a minha dois Tivesse nível três Eu teria três minions Talvez eu faria Eu matar aquele cara mais cedo Mas porra Ai, é foda Culpa sua Vou ter que jogar smite, Chito Meu Deus Desculpa, mano Não queria fazer você Não queria fazer mal pra sociedade Mas Acontece, né Desculpa Cinquenta por cento Nossa Alguém tira essa música Da minha cabeça, velho Jingle Bell Jingle Bell Cadê? Cadê? Vamos Ai, meu Deus Aponte Sai da minha cabeça, velho Sai Filha de uma puta Ô, meu Deus Meu cu tem açúcar pra esses caras, velho Ah Ô Ô Ô Rapaziada Eu vou ficar no mid Que esses filhos da puta Tão caro em tola, velho Tão caro em tola Fica nesse mid Que você mata todo mundo Ó, o Merckley não tem beads Cospe no Cospe no Cospe no corpo dele Cospe nele Cospe nele Dá taunt Dá taunt Dá taunt Cadê o taunt Cadê o taunt Isso, morre todo mundo Gasta tudo em mim Morre todo mundo Bando de filha da puta Torin Caro O Torin faz live Que porra é essa Salve, Torin Obrigado pelo seu Follow Pelo seu raid aí Quem quiser entrar na live dele Ó, igual com o Narako Ó, entra no link aí Que vai mostrar na Na No Streaming Elements Ou não mostrou Ó, ele não mostrou Obrigado pela raid Segue, segue lá o Torin Não sabe o que você fazia live Vou seguir você depois Feliz Natal Shimeri Minha wave tá alavancada agora Vai, vai, vai Gancar a Jinguê Pode que ele gancar a Jinguê É chato A mulher Vira um jato Vai embora Nem vou Ficar no mid Esperar esse Mercuri de merda Esse Anru de merda Me gancar de novo Se ele mais vai Deixa É o Uto Porra Eu tei muito tarde Velho Tá fazendo? Não tá nada, né? Top damage, hein? No top damage, hein? Ah, esses dois Dois batatão Ah, como assim, velho? Filha da puta Ai, não, não, não Você não Não, não, não Você não Você não Isso eu não quero, não Guerreiro, não Feio São eles Vindo em três No meu cu Feio Feio É eles Vindo em três Sozinho Não aguenta, né? Vem cá, você Com seus amigos E você vem, né? Filha da puta Oxi Oxi E o Dash? E o Dash? Cadê o Dash? Ficou em casa? Oxi Oxi Aí Aí não, pô Alguém lowlife Eu queria muito Dar essa ideia Para ver a vida inimiga Antes da vida aliada Aí eu tava Pai da KS De parada Deixando de Altinho Foda, soltei Ah, não O Arthur tá com um de vida Só que não morreu Não tem penetração ainda Ó, peguei uma assistência Cod Tem um presente natal Pro chat Cod Pra tu fazer sorteio Não vou conseguir fazer live Events de 30 Tipo, na sua Louco, Kat God demais Obrigado Obrigadozinho Ó, códigozinhos Patrocinados pela Kat Mas só vou dar O código Pra quem seguir ela Na Twitch A Kat tem que olhar Se segue na Twitch Salva ele Salva ele Uh Uh O cozinho dele Oxi Pesquizofrênico, cara Nossa, deu merda Deu merda, rapazes Ah, ult volta Uh Ah, vida dele Filha da puta Vida dele Fui muito quase Quase do play Puta que pariu Nossa, aqui ult Mano, tô quase com o cooldown Nossa senhora, velho Ah, fodeu Eu ranquei uma casquinha de machucado Vai ser engrava-carado É o passo de batalha Ele vai bailar Caralho É passo What the fuck Não Só vai ganhar quem for sub Quem for follow Da Kat Se não for follow Se não for follow Não vai ganhar o código Foda-se Como você deixa As fotos dos bonecos Em cima da tela Isso aqui Isso aqui É Aqui Você mexe nos bagulhos Se quiser A vontade Tem gente que usa Mano, tem um cara Que usa aqui assim Dá mó nervoso Essa porra O cara usa Mano Eu sou Vou contar um segredo aqui Eu sou julgador De HUDs alheios Quando eu vou em lives O HUD padrão é gigante Eu não gosto Aí tem uns caras que mexem Eu julgo mesmo Eu julgo mesmo Mano, tem um cara Que eu vi ontem O cara joga assim O mapa aqui Em cima do boneco E tem um outro cara Que joga aqui Os dois bagulhos aqui Um aqui E o outro aqui Assim, velho Não, velho Para Coisa feia Vai mal Não consigo ajudar não Tô sem vida Não, tô sozinho Tem gente que usa O mapa do lado esquerdo Também Eu vou acostumar Eu não sou acostumado Mas eu vou acostumar Guilherme Varela A pessoa sub De oito meses Ih, rapaz Aí é fuck Não é? Eu te soco ainda, hein, Merlin Se vier sozinho Você leva pica Falo mesmo Ah, lá vem Ele errou É o T Porque eu achei Que ele ia me acertar Mas ele errou Inútilzão Vamos cá, toma O cara não toma dano Deve ser de uma puta O cara errou O T Para ficar imune O cara errou Filha de uma Igua Não tem por que a gente avançar Os caras vão de fire, velho Come com o dele Come com ozinho dele Toma, toma Toma Dá o dash minion Puta que pariu Recuo agora Que os caras estão Voltando ao puto Menos de merda Não dá dash, bicho Pô, Merlin Tá muito tanque, filho O cara tá muito tanque Nessa porra Desenvolvam o Gerson Tamo junto Não dá O que ele não morreu, né? Ah, mas o meu medo é, tipo assim, vir fazer o Red e brotar um Unruh aqui que tem o terceiro olho, tá ligado? Vamos fazer o teste. Não, o Unruh tá na lane. Ah, não é perigoso eu te ajudar, mas eu vou tentar. Ó, tá vindo, ó. Não, não teve terceiro olho dessa vez, não. Ou teve e viu que tinha uns caminhos do lado, né? Vai saber. Ah, preciso de 100 de Gold, velho, fechar meu inicial. Daquele danão gostoso da minha ult. Oi Tito, Feliz Natal, cara. Próximo ano que você cresça mais no YouTube e na Twitch. Ah, meu, mano, tamo junto. Obrigado pelas palavras aí. Ah, não queria ser melhor pra todo mundo, velho. Todo mundo que cria conteúdo de Smite vai crescer. Eu, o Xernos, o Origi, o Messias. Todo mundo, todo mundo junto, together. O Smite podia dar certo, né? Mano, imagina o Smite dando certo. Porra, eu ficaria feliz, velho. Já o Tair Carvalho vai pro seu fórum. Bem-vindo. O Sirius, mano. Se o Smite crescer, eu nem ligo se o Sirius crescer, tá ligado? Que todo mundo cresça, foda-se. Viremos. Vamos precisar. Viremos verões! Segั่ aqui. Um inimigo. Um alívio foi escravo. Um novo trabalho vem para a cidade. Cadê as inglês, Tom? Ok. Salve o cu dele! Ah, eu sou muito suporte, cara. Eu sou muito suporte de Noir, velho. Complicas. Deixe seu sangue de volta. Nossa senhora, Manu. Pra que Gabs tem um anual do seu lado? Não comi piuru não, pô. Já me perguntaram 20 vezes hoje se eu comi piuru. Não comi piuru nenhum. Salve o Carlos, Blinx. Precisa da Toshibiko. Mais camis de Réveillon? Mostra. Bora, time. Nós somos melhores do que eles. Lembre-se disso. Por aqui é arriscado. Mamma esse Mercury! Eu morro! Eu morro! Tempo na porta. Tempo atrás de nós. Come o que for por aqui. Tempo atrás de nós. Tempo atrás dos inimigos. Tempo atrás de nós. Aé! Aé, Gismerlin. Aé, Gismerlin! Sem querer. Antes de Copida, eu enfrentei. Os Sernonus estavam apanhando tanto. Tem como você explicar isso? Você trolou porque Copida é bom contra Sernonus, porra. Eu tava vendo o trailer O trailer do Bleach Se os episódios forem na qualidade Daquele trailer do Bleach Nossa senhora, é cada episódio uma gozada diferente Porque porra Tá muito bonito, velho Tá tipo qualidade nível filme, tá ligado? Se for a mesma qualidade Meu amigo Vou fazer o fire, vou fazer o fire, menos um Eu só queria que eles mudassem o final do Bleach Porque o final do Bleach foi muito ruim, foi muito ruchado Eu acho que como é que eu não pegue esse jogo? Ele passa porra esses meninos aqui, velho Ele vai no jogo, eu fico tão tranquilo de no ar Porque no arzinho ele é tão gostosinho Se chegar um cara perto de mim, eu faço o que, ó Plick e plock Dois e três Na próxima estreia de dez, eu tenho uns oitenta e poucos, velho Você dá GG? Acho que a gente dá GG não, velho Vou levar direitinho aqui Sabia, é por isso que é recuado Ah, ela tem a Ares ainda, velho Porra Que porra é tu merda? Tá louco, porra? Ou vou gankar por trás de mid laner Ou vou gankar por trás Porra, o cara só ouviu, velho Dá pra fazer GG, eu acho, hein Ai, ele dá a base que blinca Ai, GG Bande, filha da puta Campa minha lane Vai, me dá dive, vai Filha da puta Um por um não tem, cara Tóxico mesmo Tóxico